hoje 2 de dezembro quinta-feira da primeira semana do advento iniciamos assim mais um programa o salmo do dia e o salmo de hoje é o salmo 117 118 que nós vamos ler a terceira estrofe que diz ao senhor dá-nos a vossa salvação ao senhor dá-nos também prosperidade bendito seja em nome do senhor aquele que seus atos vai entrando dessa casa do senhor vos bem dizemos que o senhor e nosso deus nos ilumine que o senhor e nosso deus nos ilumine o salmista hoje pede que deus ilumine os nossos passos as nossas decisões ilumine a nossa inteligência nós sabemos pelo mistério da santíssima trindade que nós só temos um deus mas com três pessoas distintas o pai o filho e o espírito santo e atribuímos ao espírito santo a ação de iluminar a ação de mostrar a vontade de deus que no dia de hoje peçamos que o espírito santo a terceira pessoa da santíssima trindade ilumine a nossa inteligência dissipando as trevas do erro da ignorância que o espírito santo ilumine o nosso coração retirando do nosso coração tudo que é sujeira tudo que é impuro que ele ilumine lave purifique transforme o nosso coração porque é o espírito santo aquele que nos revela quem é o pai e quanto o pai nos ama e que nós somos verdadeiramente filhos de deus o espírito santo não vai informar a nós que nós somos filhos ele vai nos convencer de que somos filhos ele vai fazer com que nós experimentemos a realidade antológica de que somos filhos de deus esses mesmo espírito também nos revela que jesus é o nosso senhor ele é o nosso salvador que ele morreu na cruz para nos salvar e este espírito santo nos faz conhecer que esse mesmo deus que é o nosso salvador jesus cristo é também o nosso amigo que quer dialogar todos os dias conosco que no dia de hoje supliquemos repetidamente e insistentemente que o espírito santo nos ilumine revelando quem é deus e qual é a sua vontade para nós e assim nós concluímos rezando mais uma vez a terceira estrofa do salmo 117 118 que diz ó senhor dai-nos a vossa salvação ó senhor dai-nos também prosperidade bendito seja em nome do senhor aquele que seus atos vai entrando desta casa do senhor vos bendizemos que o senhor e nosso deus nos ilumine amém